O Conselho Nacional de Saúde continua favorável ao Piso Nacional da Enfermagem. Consideramos a decisão do ministro Barroso errada. Inclusive, aprovamos no dia 18 de agosto a Recomendação 027, onde pedimos a rejeição pelos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal à ação impetrada pela Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Continuamos dialogando com as entidades de enfermagem e tudo faremos para que o Piso seja efetivado o mais rapidamente possível, porque isto é justiça aos trabalhadores e trabalhadoras desta categoria tão importante para o povo do nosso país.